Os filhos sumiram e a mãe só resta Pra voltarem com vida, o pai no trabalho Sem saber que as filhas estão perdidas No bairro eu só choro, vizinhas descalças a bater em latas Coitada da mãe, às vezes o pensamento é que lhe mata Agora me diz, me diz, cadê a polícia? Porque foi mesmo ao lado das quatro a move onde levaram a Patrícia Todos os dias peço a Deus pra ver se as bênçãos recaem sobre nós Bebê de dois anos encontrado morto, nunca lembra doce Mãe traumatizada, a filha apareceu mas foi violada Não ficou calada, encontramos um gajo morto às madrugadas Porque o gajo violou com seus pratos Se eu só tinha doce anos, já sei até de junho que ela disse E a escola, sei lá com quem ela foi De lá pra cá minha filha não voltou Quando é que tu se meteste, filha? Ai ué, minha filha, onde é que estás, minha princesa? Ai ué, minha filha, onde é que estás, minha filha? Ai ué, minha filha, onde é que estás, minha filha? Ai ué, meu coração, eu sou eu 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 Tchau, tchau.